Isso, o Carlos Lewandowski. Embargo de declaração no mandato de segurança nº 30.885 do Distrito Federal. Embargante União, Embargado Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Pois não. Presidente, eu agradeço a V. Exª por ter chamado esses embargos de declaração. É uma matéria que se conta pendente há muito tempo, desde o julgamento do mandato de segurança 30.585, e está impedindo a promoção de juízes federais e juízes do trabalho para os tribunais respectivos, para os tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho. No mandato de segurança 30.585, esta Corte decidiu que a promoção de juiz federal pelo critério de merecimento para o Tribunal Regional Federal, não se compreende dentro da discricionariedade ampla da Presidente da República, ou do Presidente da República. Na verdade, nós entendemos que a decisão do Presidente da República, ela se torna vinculada quando o juiz figure três vezes consecutivas na lista tríplice, por merecimento, ou cinco de forma alternada. Eu fui relator, trouxe um longo voto, examinei todas as nuances da questão, e no caso era um mandato de segurança que foi impetrado pela JUF, Associação de Juízes Federais, Associação dos Magistrados Brasileiros, a JUFERGES, que é a Associação de Juízes Federais do Rio de Janeiro, e um juiz federal que estava, na ocasião, alegando o direito líquido e certo à promoção. A matéria foi extensamente discutida pelo plenário da Corte, e é de suma importância para o Poder Judiciário. A União ingressou com embargos declaratórios, alegando omissão, que certas questões não foram discutidas. Mas eu estou assentando aqui, Sr. Presidente, num voto singelo, mas que cobre todas as críticas, os argumentos levantados pela União, que a União pretende aqui simplesmente rediscutir a matéria, os pressupostos de embargabilidade não estão presentes, data vênia, e eu estou rejeitando os embargos de declaração. Pois não? Presidente, só para... Eu queria só expressar para a Corte, a Presidente da República tem nomeado, a gente aí fez várias nomeações, inclusive depois da decisão, e ela tem integralmente observado a orientação da Corte com a indicação quando há presença terceira da lista na lista. Pois não, ministro... Isso está acontecendo, eu só queria registrar que os embargos da União vissem esclarecer se essa terceira lista, a suposta lista, é de fato uma lista, considerando o fato da vinculação obrigatória ao primeiro nome. Então, não haveria, no entender da União, nessa hipótese, uma lista. Haveria uma indicação direta, como é a intimidade, e por esta razão não poderia se falar numa continuidade lista a fazer vinculações posteriores. Bem, eu queria dizer apenas o seguinte, realmente eu reconheço que a senhora Presidente da República, após a nossa decisão, tem respeitado rigorosamente os critérios que nós aqui adotamos. O que acontece é que há uma certa perplexidade por parte dos tribunais regionais federais e por parte dos tribunais regionais do trabalho, melhor me expressando, que relutam em encaminhar essa lista enquanto os embargos não forem julgados. Agora, se se trata de uma lista ou de uma indicação, isso é uma questão semântica, data vênia, nós estamos aqui dizendo... A Constituição não oferece solução, que é uma... A Constituição exigirista, o tratamento de qualquer forma, eu gostaria de você, para sinalizar, sei que no regional se observa esse dado quanto ao beneficiário da decisão do Supremo, que a nossa decisão implica o reconhecimento do direito à nomeação à época em que é formalizada daquele de forma imprópria. Ou seja, observa-se a antiguidade, a antiguidade no colegiado. Não implica esse enfoque reconhecimento de direitos remuneratórios, de percepção de diferença. Apenas a elucidação, até para evitar um descompasso no âmbito do próprio tribunal, apenas o reconhecimento da antiguidade, como se ele tivesse sido à época o escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Mas isso, Sr. Presidente, é... Na verdade, isso é importante, porque desde a data da preterição, ele mantém como se ele tivesse sido promovido e, portanto, mantém o que o ministro Sr. Correio mencionou na antiguidade, porque ele teria o direito, essa decisão ter eficácia ex-tunque. Mas é evidente, né? Na medida em que houve aqui, não uma revocação, mas sim uma anulação, não é? Eu creio que, embora... Eu acho que a inclusão disso não teria nenhuma dificuldade. É isso, Sr. Presidente, do meu modo de ver, não teria nenhuma dificuldade, porque isso, como a Excelência disse, é uma decoência lógica da decisão, mas seria interessante constar para evitar futuros problemas. Agora, o mais importante que, no julgamento, foi suscitado, se não falha a memória, pelo ministro Ares de Brito, que talvez seja uma questão que devamos submeter num momento oportuno, é que hoje há autonomia dos tribunais estaduais e federais e há aquelas regras de disposição geral da magistratura que se aplicam a todos os magistrados, estaduais e federais. Não há diferença dos magistrados, pelo contrário. Aliás, a magistratura, ela é una, magistrados estaduais e federais. Então, eu tenho a impressão, ministro Wadoff, que houve até uma certa adesão do auditório naquela oportunidade, quando o ministro Ares afirmou que, na realidade, ele votava, entendia que, como os tribunais promovem interna corpus pela autonomia e por força das novas regras constitucionais, não teria sentido que o magistrado federal tivesse que disputar simpatia de outro órgão para ser também nomeado. Por exemplo, na Justiça Estadual, há uma lista, aquele que já consta por três vezes é nomeado, o presidente escolhe, aí os tribunais, na sua autonomia, resolvem escolher o mais votado. Já os federais, eles ficam com um tratamento antisonômico. Porque há disciplina específica, não só na Constituição Federal, como também na LOMAR. Agora, a confecção, de qualquer forma, da lista, não basta o envio do nome que já figurou em listas três vezes. A confecção, como eu disse, ela é da essência da nomeação, porque implica a contagem de integração à lista quanto aos demais. Já vou concorrar esse argumento do eminente ministro Marco Aurélio. Isso, e assim, de certa maneira, também fica esclarecida a eventual dúvida com relação, enfim, ao que foi alegado da tribuna pelo eminente advogado-geral da União. Mas, de qualquer maneira, eu rejeito os embargos e presto esclarecimentos nesta linha que foi, enfim, aventada pelos eminentes pares. Há alguma outra observação ou divergência? Sr. Presidente, eu vou acompanhar o ministro relator, mas eu creio que, em relação à questão da antiguidade, não sei se o Excelência vai incorporar essa parte também. A questão da antiguidade não é uma questão tão tranquila assim, porque a antiguidade se mede é pela posse, não é pelo exercício, não é pela nomeação. Então, nós não podemos simplesmente, desde logo, ainda mais porque a matéria não foi discutida... A palavra do ministro Eros é que eu não trouxe hoje o envelope que estava preparado para esse julgamento ao precedente do ministro Eros, do colegiado, do colegiado, no sentido de que o reconhecimento do direito marca a antiguidade no tribunal. Mas como a matéria... A matéria é pelo menos polêmica e não foi objeto da... No óbito próprio, né? Então, naturalmente, o ministro Marco Aurélio, como sempre, traz, enfim, argumentos importantes, uma contribuição importante para definir a matéria. Talvez, mas, Sua Excelência, isso ficará registrado no voto, Sua Excelência, né? O que eu vou fazer no meu voto é esclarecer isso, que a lista precisa ser enviada, sim, até para que se registre, enfim, a antiguidade daqueles que não foram nomeados naquela ocasião. Exatamente, para quem vai contando. Então, isso ficará no meu voto consignado. Rejeitado. Só uma coisa, porque, V. Exª, acho que a proclamação foi no sentido da rejeição do desembarque. Isso, rejeição foi no sentido do desembarque. Não seria o caso de acolher para esclarecer... Mas é que... Sem efeito modificativo, porque é por causa da motivação tão rica que expõe V. Exª. Na verdade, na verdade, eu vou até ler aqui, novamente, o que foi levantado aqui por ele, isso aqui. Então, ele diz, houve no acordo embargado omissão quanto argumento considerando o agravo regimental da União, no sentido de complicadoridade de acesso ao tribunal de segundo grau de juiz, que figura três vezes na lista consecutiva, sequer se encontra previsto na lei orgânica. Isso já foi repelido no meu voto. Tampouco houve pronunciamento a respeito de qual seria considerado o elemento lógico da interpretação, também, e isso está afastado. O sentido da formação de uma lista tripla a ser submetida à presidência nos casos em que houver um juiz que tenha figurado por três vezes consecutivos na lista de medicamentos, já que, conforme até sustentados em Petran, restou acolhido pela decisão embargada, o acesso ao tribunal de segundo grau seria obrigatório. A menos que se considere que está implícita aqui essa questão, eu posso acolher... Bem, então, atendendo ao que as ponderações da ministra Câmara, ao invés de rejeitar, eu acolho para esclarecer este ponto. Não há problema. Esse ponto, que a lista é obrigatória. Os colegas estão de acordo? Está bem. Assim farei. Acolhidos os embargos nos termos do voto do relator.